Fábio, não! Ele se virou e realmente viu o réptil, que, devido ao barulho da moto, se assustou e se escondeu no mato. O motorista nunca teria sido capaz de filmar algo assim se não tivesse carregado um GoPro na cabeça. Inacreditável! A propósito, hoje vamos te mostrar algumas outras imagens incríveis que foram filmadas acidentalmente, que ninguém deveria ter visto. Aqui vamos nós! O Avatar Feminino No vídeo de agora, você vai ficar se perguntando se você está sóbrio ou não. Em qualquer caso, o homem que filmou esta mulher em vídeo também se fez essa pergunta quando viu este estranho personagem que passava perto do seu carro. E ele queria compartilhar a cena para não parecer um maluco. De fato, podemos ver claramente que a mulher se parece muito com os personagens de Avatar. Orelhas longas e pontiagudas, um nariz fino e alongado que termina entre as sobrancelhas, uma pele extremamente branca e olhos enormes. O pior é que a mulher não parece estar usando uma máscara, porque o seu vestido bem solto revela claramente os seus ombros e pescoço. Será que é uma farsa, uma pegadinha ou uma verdadeira mulher alienígena? Ninguém consegue responder essa pergunta. Mas em qualquer caso, uma coisa é certa. Quando ela olha pra você, ela te dá arrepios. Alô, encanador? Scott estudou marketing por muito tempo. Mas infelizmente, sua carreira neste campo não deu muito certo. Então, um dia, ele simplesmente decidiu começar do zero e usar as suas habilidades de faz-tudo para fins úteis e financeiros. Foi assim que ele se tornou um encanador. Entretanto, não havia como ele deixar de usar os conhecimentos e habilidades que havia aprendido durante seus anos de estudo para construir um sólido caso de negócios para a sua empresa. Em seu caminhão, Scott havia gravado um cartaz representando a metade inferior de um homem sentado em um banheiro. E adivinha o que ele gravou na porta do motorista, exatamente onde ele está sentado, de modo que a metade superior da carroceria é dele. E todos que veem o caminhão passar têm a impressão de que Scott está sentado em um banheiro. É claro que esta é apenas uma forma de atrair atenção e fazer as pessoas rirem. Em qualquer caso, ele é bem-sucedido, pois não passa despercebido. Para alguém que sabe mais de encanamento do que marketing, é um ótimo trabalho. Um estrangeiro na estrada. Concordamos que podemos encontrar tudo na internet, mas existem vídeos que parecem tom reais que nos perguntamos se não são autênticos, especialmente quando se trata de vídeos paranormais. Hoje vamos te mostrar um vídeo incrível que vem da Índia. Foi levado por um ciclista que estava andando de bicicleta e pensou ter visto uma figura estranha em seu caminho, que na verdade não se parece com um homem comum. Como pode ser visto, a figura caminha ao longo da estrada na escuridão da noite. Depois que foi colocado online, muitos afirmaram que era um fantasma, enquanto outros pensavam que era um alienígena. O que você acha? Faltar à escola. Quem disse que não devemos nos divertir na escola? Bom, essas meninas perceberam que há coisas melhores para fazer na escola do que sentar-se em uma cadeira desconfortável o dia todo e ter aulas que não são muito interessantes. No playground, há muita diversão para se ter. Enquanto todos na escola estavam na sala de aula tendo aulas chatas, essas duas garotas decidiram ir para o playground e pregar uma partida. Um deles viu um par de cones de sinalização, virou eles e os usou como sapatos. Tudo isso pra quê? Para andar com eles, é claro. Só que ela vai achar tão engraçado que vai ter um ataque de risos. Ajudado por sua amiga, a garota vai tentar andar com os cones enquanto tenta não cair. Espero que seu diretor não veja essas fotos, mas mesmo que ele veja e os castigue por brincarem, terão tido um momento muito engraçado. E é isso que importa. Surpresa, mamãe! Existem todos os tipos de crianças bobas. Há aquelas que escrevem nas paredes, aquelas que mancham a pasta de chocolate em seus corpos e aquelas que quebram tudo. Esta pequena menina de dois anos era muito original. Sua mãe assistia TV na sala, então ela saiu para o quintal para ver uma enorme cobra e trazê-la de volta para ela. Eu não vou descrever a reação da mãe, é só olhar. Enquanto sua mãe estava aterrorizada com o réptil, a criança estava bem calma. O que eu acho muito estranho é que a pessoa que filma a cena também não parece muito preocupada com a criança. Espero pelo menos que não seja uma cobra venenosa e que ela ainda esteja viva. Estou falando da mãe, é claro. Não estou muito preocupado com a menina, porque ela é uma guerreira. Ovos na mesma cesta. Saber cozinhar é uma arte, mas primeiro você tem que conhecer o básico. Saber cozinhar ovos, por exemplo, e não quebrá-los. Este homem cozinhava em casa. Ele teve que fazer um omelete, que não é muito difícil, né? Exceto que ele ia pegar uma bandeja de ovos, pegar e colocá-la na bancada ao lado da frigideira e depois colocar a bandeja de volta. Exceto que um ovo é redondo e ele rola. Então, ele começou a rolar e quase caiu no chão. Felizmente, o homem teve o reflexo de salvá-lo. Mas o problema é que o homem tinha mais reflexos que os necessários, pois para salvar o ovo, ele deixou cair a bandeja que tinha os outros 20 ovos. É claro, os ovos não sobreviveram à queda. Horrorizado com o que aconteceu, o homem ficou furioso e, de propósito, esmagou o ovo restante em sua mão e jogou no chão. De qualquer forma, ele não estava muito orgulhoso de si mesmo. Bom, parece que não vamos ter ovos essa noite, mas tem sempre um miojo, não é? Um bandido expulso. O homem que você vê neste carro foi preso por um crime. Naturalmente, a polícia o aljamou e o colocou na traseira do carro para transportá-lo até a delegacia. Exceto que durante toda a viagem, ele vai fazer tudo o que puder para libertar as suas mãos e fugir do veículo. Mas parece que foi o seu dia de sorte, porque o impensável aconteceu. A certa altura, o motorista do carro da polícia, sem explicação, perde o controle do seu veículo e se vê na beira da estrada, tomba e bate violentamente em um poste. Como resultado do impacto, o ladrão é atirado através do parabrisas traseiro, que é estilhaçado em mil pedaços. No final, o ladrão conseguiu o que queria e se viu livre, um pouco atordoado, mas livre. É verdade. Geralmente, são as crianças que o colocam em problemas ou em situações estranhas. São elas que muitas vezes se encontram em situações perigosas e são salvas por seus pais. Mas nessa sequência, o contrário vai acontecer. Esta mulher estava agarrada a uma parede enquanto fazia reparos e por conta de um movimento falso. A escada sobre a qual seus pés descansavam caiu. Seu filho de 4 anos estava brincando ao seu lado. Assim que ele viu sua mãe balançando no ar, o menino não pensou duas vezes. Ele foi para subir a escada, que era muito pesada para os músculos do seu filho pequeno. Ele fez o possível para levantar a escada e colocá-la de volta sob os pés da sua mãe, que quase caiu e quebrou. Acho que ele merecia um bom sorvete. Sem telefones enquanto dirige. Nunca nos cansaremos de repetir isso. Nada de telefones enquanto dirigimos. Infelizmente, há pessoas que não entendem esta regra. E pior ainda, que usam dois telefones em vez de um. Este motorista de caminhão na M4, por exemplo, foi avistado na autoestrada pela polícia da Avon e Somerset, na Inglaterra, falando ao telefone enquanto dirigia. Ele foi filmado como parte da operação Trenline, com o objetivo de policiar a condução perigosa. O caminhão de mercadorias de 44 toneladas estava viajando ao longo de um trecho da M4 em direção leste entre J17 e 18. O pior é que ele estava usando os dois telefones ao mesmo tempo. Então ele tinha as duas mãos fora do volante. Então, quem segurava o volante? É claro que o motorista, então, recebeu uma multa de 200 libras. E deve ter doído muito. Salve sua mãe! Este menino é um verdadeiro herói. É claro que quase todo mundo que visse sua mãe em uma situação perigosa ia ficar agoniado para tentar ajudar ela. Mas ele tinha uma compostura excepcional. Sua mãe havia acabado de entrar na piscina e, alguns segundos depois, ela teve uma convulsão epilética, que a fez começar a ter convulsões e, portanto, não se moveu. Ela acabou perdendo equilíbrio e começou a se afogar, mas seu filho de 10 anos pulou na água para salvá-la. O cão alertou o pai, que veio em socorro da esposa. E, uma vez terminada a crise, a mãe, em pânico, abraçou seu marido. Enquanto a criança, aterrorizada, começava a perceber o que havia acontecido. Um gesto excepcional para uma criança tão pequena. Urina incendiária. Entendemos que, às vezes, os impulsos vêm do nada e a gente sente aquela vontade de ir no banheiro, só que, às vezes, não tem um banheiro por perto. Este jovem foi filmado pela câmera de vigilância da fábrica onde ele trabalha. Ou melhor, trabalhava. Passando tempo e permanecendo no trabalho sem vontade de levantar os enormes cilindros. Impulsionado por uma necessidade imperiosa, ele terá vontade de urinar, mas não se dará ao trabalho de ir ao banheiro. Ele foi para um canto onde vários rolos foram empilhados uns sobre os outros para começar a se aliviar. Só que, como ele obviamente desconhecia a base do seu trabalho, ele esqueceu que se tratava de material inflamável, que, assim que entrou em contato com a urina, pegou fogo. E isso logo se espalhou tão rápido quanto o relâmpago. O jovem entrou em pânico e fugiu. Infelizmente pra ele, essa desculpa de que ele precisava fazer o número 1 não é desculpa pra esse ato. A gente não urina nas mercadorias que somos encarregados de transportar. Fala pra gente nos comentários o que você achou dessas sequências. Qual delas você mais gostou? E se curtiu o vídeo, clique aqui para ver mais.